Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um... Caraca, quase atropelaram a senhorinha ali, mano! Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de chama aqui pra vocês, galera, e bora continuar a nossa campanha, a nossa série de gameplay aqui, começando pela fase 21, o episódio de hoje, tá bom, pessoal? Episódio passado a gente fez das fases 15 até a fase 20, ok? E a gente tem pegado o máximo de itens coletáveis do cenário, dos colecionáveis possíveis. Às vezes a gente acaba deixando pra trás, mas faz parte isso também, né, galera? Vamos nessa, fase 21, então. Vamos que vamos ajudar essa sombrinha a chegar até o seu querido dono, né, mano? É basicamente o que a gente quer. A sua alma gêmea, sei lá, cara, o seu ser. A gente tá aqui com o gatinho. Olha que interessante. Pra onde eu tenho que ir, galera? Eu tenho que ir lá pra direita? Deixa eu ver. Tá, eu tenho que ir até o semáforo, então, né? Pelo visto, é isso. Ok. Será que pra baixo aqui não tem nada? É incoletável nessa fase aqui, mano. Nessa área, pelo menos, né? Daqui a pouco eu pego uma carona aqui com a motinha. Vamos ver. Eita! Não deixou, né, galera? Não deixou. É... Esse é um defeito do jogo? Eu vou falar pra vocês agora o quê, mano? Esse jogo, mano, ele é legal. Ele tem toda essa mecânica interessante. Ó. Ativamos o semáforo. Aí o rapaz abriu a linha de... Passagem ali da ponte, né? Então a gente conseguiria ir pra lá. A linha de passagem da ponte, aquilo ali, eu acho que... É aquelas pontes que se erguem, né? Eu acredito. Eu acredito que seja isso. Mas tava falando do jogo, galera. Porque assim, ó. Tem os coletáveis pelos mapas. E isso é bacana de ter. Só que tem muito lugar no mapa que... Parece que dá pra você ir e no final das contas você não consegue chegar a lugar nenhum por ele, sabe? E isso é meio desanimador, cara. Que daí, tipo, você tá fazendo todo um caminho legal. Tipo aqui. Cheguei até o limite. Não tem mais nada pra lá, velho. Não adianta eu seguir, entendeu? Mas por que que dá pra ir até ali? Esse é o meu ponto, cara. Acho bem chato isso. Ai, moça, tá tossindo. Beleza. Ah, isso aqui é legal, mano. A gente vê o binóculo pra gente poder ir pra lá, né? Vamos ver. Ah, mas é isso, né? É só seguir, eu acho mesmo. Tem uma esperadinha ali, né, galera? De boa. Olá, meu senhor. Vamos indo aqui. Ah, aqui a gente vai, ó. Lançou. Demais, né? Opa. É a senhora ali, mano. Pra gente entrar dentro da lojinha? Não dá pra entrar dentro da lojinha, mas tem uma sombra ali, tá vendo? É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. Que situação. Bolos? Bolos deliciosos. Tô indo. E, galera, quem puder deixar aquele like aí, se inscrever no canal, se ainda não estiver inscritos, aqui joga as laranjas pra fora, velho. Eu imagino que sejam laranjas, né? Tô indo pro lugar certo? Tô indo, né? Tô chegando, galera. Tá bom, né? Tem que passar pra lá agora. Olha pra onde eu tenho que ir, cara. Longe pra dedéu. Pra isso, eu vou ter que fazer isso aqui. Segue pra lá, né? Será que eu consigo? Tá, eu vou esperar mais pessoas virem, aí a gente consegue avançar. Assim. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Dá pra cá, não dá pra lá. Acredito que... É só a gente seguir, né? Fotógrafo! Fotógrafo tirando uma foto, né? Coisa linda. Mas e aí? Pontando pro meio da rua, cara. Não dá pra fazer nada no meio da rua. Será que é no caminhão que eu tenho que ir? Será que eu não sei, cara? Bom, era pra cá mesmo, né? Acho que eu acabei acertando o lugar, no final das contas. Cara, na hora apareceu uma moça ali, véi. Na hora... Ah, estamos chegando, galera. No carrinho de bebê ali, pô. Só que aquela parada, né? O item coletável da fase, a gente, infelizmente, não pegou. E esse a gente acabou deixando pra trás. E aqui estamos. Fase 21 concluída, né, galera? Agora a gente vai pra fase 22. Sorvetão! Coisa boa. E vamos que vamos. Ó, avistei um item ali já, eu acho, hein? Perto do sorvetão. É que, pelo visto, vai ser coisa rápida, né? Ó, tem três itens coletáveis pra gente pegar aqui, cara. Três itens é bastante coisa, viu? Bebezinho. Ô, vacilo! Beleza. Pulou. A gente não pode... A gente tem um pulinho fora da sombra, né, galera? Ele, inclusive, é mais curto. Quando a gente vai pular, tem que ter isso em mente. Ah! Calma. Vamos ver o que a gente encontra pra cá. Sinto que tem algo lá. Olha só, galera. Tem um item coletável lá naquele canto. E o outro que eu tinha visto, eu acho que tá ali, né? Parece ser um item ali, pelo menos. Sei lá o que é aquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que eu saio disso aqui mesmo? Aqui. Como é que eu vou passar ali pra árvore, mano? Acho que é aproveitar essa bike. Não, não é isso, não. Eu acho que eu tenho que passar por aqui, gente. Ê, vacilo. Tickets, tickets! Passar aqui. Aí, agora, a gente espera a bike. Também dá pra gente pegar aquele item ali, né? Não é um item, cara. Achei que era. Que triste. Preciso passar pra lá, gente. Mas eu não vou conseguir alcançar. Aí, ó. Tá vindo a bike. Opa! Aí sim, hein, meu querido. Então, a gente vem aqui no cone. Andame. Lixão. Cone. Esperar uma bike pra gente poder ir até ali em cima, né? Sensacional, galera. E aqui a gente tem um balde. Deve ser o pessoal que tá pintando aí no andame, né? Olha aí, era isso mesmo. Agora, a gente pega uma caroninha. Deve ser um pouquinho. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela sua gentileza. Pulou. Sorvetão. Gira, gira, sorvetão, hein? Que delícia, cara. Eu deixei o carrinho ligado ali, velho. Aham. Muito obrigado. Ó, já tô vendo um segundo item ali. Ih, eu errei, mano. Aí! Temos aqui uma bolsa. Ela tá aqui na parada. Por algum motivo, ela está aqui na parada, né, gente? Por algum motivo. Então, o segundo item aí, coletado. Agora, o nosso objetivo... Meu Deus. A moto. A moto. O piscicleta passou e pegou a gente. Agora seria pra ir ali, né? Mas eu não alcanço. Vamos precisar fazer o seguinte, ó. Vem aqui nas pessoas primeiro. Aí eu consigo, galera, passar pra algum outro canto. Bom, o objetivo é pra finalizar aqui, né? Então vamos nessa. Faltou um item coletável que tá em algum lugar escondido, né? No final das contas, tá bem escondido. Essa foi a fase 22. Agora a gente vai pra fase 23 aqui, mano. Olha lá o Goldinho, mano. Que lixo. Olha lá o Goldinho. A minha tá aqui do meu lado, cara. Menina. Menina amada. A Zoe. Vamos lá. Temos aqui, então, dois coletáveis, galera. Eu vou partir pra trás aqui primeiro, porque pode ser que tenha algo, né? Antes a gente ir lá pra frente. Caraca. Caraca. Estranha essa parte, né? Ó, dá pra gente fechar pra ir pra lá. Abre de novo e a gente vem pra cá. Pera aqui, ó. Ê! Que isso, rapaz? A gente deu algo bacana aqui, mano. Achamos um carrinho de supermercado. Que maravilha. Aí, ó. Primeiro item coletável a gente já encontrou, velho. De novo. Tá, a gente tem que ir pra lá, né? Tudo bem. Só deixa eu ver se não tem coisa pra cá, mano. Eita, olha o rapaz, mano. O rapaz entrou dentro de uma loja. Pra cá não tem absolutamente nada. Cacete, velho. Nossa, vacilei, mano. Vacilei feio ali, né? Vacilei feio, galera. Feio demais. Ah, estamos aqui. Beleza. Pulou. Passou. Estacionamento de supermercado aqui, né, mano? Não é que dá pra mim passar ali ou será que eu venho por aqui, cara? Ué. Nossa, bugou ali, mano. Ah! Detalhe, mano. Tá, vou pegar carona com esse carrinho, então. Aí vai dar bom, né? Aqui. Beleza. Mas pode ser que tenha algo pra lá também, viu, gente? Deixa eu verificar. O cara que pode ter algo pra cá mesmo, viu? Só aparecia mesmo. Aparecia. Agora a gente tem que dar o jeito de atravessar ali, mano. Vamos ver. Será que eu atravesso assim? Não, assim não vai dar. Caraca, como é que eu chego lá do outro lado, mano? Como que eu chego lá, velho? Caminhão, é óbvio, viu? Beleza, galera. Beleza. Bom demais. Ei! Boa! Conseguimos. Conseguimos, cara. Conseguimos. Vamos pra cá. Pulou. Pulou. Não vai nada. Não vai nada. Muito bom, muito bom Opa! Olha o que chegou aqui Olha o que chegou aqui Carrinho supermercado Conseguimos avançar de fase também, hein? Muito bom, galera, muito bom Agora a gente tá dentro do supermercado E aqui o bicho vai pegar, velho Aqui vai ser complicado Pra onde eu vou primeiro? Avanço? O rapazinho tá pulando aqui Igual um louquinho, mano Tá bom, né? Opa! E pra onde, velho? Lá pra cima? Ah! Tá lá o nosso dono Beleza! E será que o nosso dono, por não estar com o Shem dele Que é a sombra Acontece algo de ruim com ele, mano? Não muda nada pra ele O que muda é pra nós Tô curioso Caraca, mano! É americanas aqui, velho Vucu-vucu Só no vucu-vucu Meu Deus do céu Onde é que ele tá indo, mano? Fica parado, rapaz Tá, ele tá ali, ó Vem pra cá Beleza Beleza Eu acho que a melhor forma de chegar É pelo outro lado, né? Ah, eu chego perto e ele se manda, velho Assim fica difícil Meu Deus O cara já tá lá no inferno, mano Meu Deus Ele vai sair do mercado já, velho Ele fez todo esse caminho pra nada? Tá de brincadeira comigo, né, mano? Vamos com a senhorinha aqui, ó Vai, minha senhora Corre Ah Ele pegou uma pizza Esquentou até no micro-ondas, cara Ué Ah, que maravilha, hein? Bora, meu querido Bora, 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 bora Tá Aqui Chegamos até um senhor Que vai nos levar pra fora do supermercado agora, né? Bom, tinha um item aí perdido no mercado E a gente não achou, velho Partiu O problema é esse, né, velho Pô, era só a gente ter ficado parado que ia dar certo Que situação, hein? Meu Deus Eu já tô fazendo bananada aqui, hein? Ah, cara Não é fácil, né? Não é fácil, gente Tá mudando a sombra, mano Pra cá Pra cá Pra cá Vamos que vamos Fiz assim, né? Ah, magnífico, velho Tá O rapaz aqui Ficou demais Ficou demais, cara Onde que eu posso ir? Muito bom Caroninha Opa, chegamos um rapaz aqui No mochileiro Muito bom E vamos avançando Meu Deus do céu, onde é que a gente tá, cara? O rapaz da pizza tá ali E tristeza, hein? Tem um item pra gente pegar Já é noite, pelo visto, né? Vou dar uma carona aqui, ó Ih, rapaz, ferrou Ah, ferrou de novo Pegar a carona direito Hum, errei Vai que não vai rolar Vai ser de carro mesmo Boa Dessa vez eu consegui Ah, olha só A gente voltou pra aquele lugar de antes, mano Vou deixar o carrinho mexendo ali Ah Olha lá, mano Achei um boné Olha lá, um boné Como é que eu vou lá? Ai, quase Será que daqui eu consigo pular mais fácil? Pular bem antes, né? Será que vai ser melhor, velho? Vamos esperar o momento certo Pra ir pegar aquele boné, mano Caralho, é muito difícil, velho É muito difícil, mano Caraca É ruim de ver ali também, velho Daqui a pouco se eu ficar assim Eu vou ver melhor Quase, hein? Não rola daqui, velho Caraca, mano Yes! Boné de criança Respeito que nós consegue Eita Olha lá o bonézinho Essa perdeu o boné, mano Agora a gente segue Meu Deus Pra onde eu vou? Carro Você, carrinho Meu Deus Pulou Meu Deus Pulou de novo Chegamos na bike Opa Que delícia Pula aqui Pula Meu Deus O cara vai se proteger da chuva Com a pizza Maluco mesmo Protege a pizza Com o seu corpo, né, cara? Pizza é mais importante Pelo amor de Deus Olha o preço da pizza Hoje em dia, velho Ah! Deu certo Ai, minha senhora Vocês estão me trolando aqui, viu? Tá indo pra lugar nenhum, mano Opa, garotinho Esperar Este outro rapaz aqui passar A gente consegue Ah! Pulou Sensacional Ponto seguro Vamos lá Vamos lá Aqui tem um item Tem um, né? Um itemzinho Vou na bike Vou na bike Vou na bike Sensacional Ah! Vamos com esse rapaz, então Que isso, mano? Como é que eu caí no... Na água, velho? É um controlador, hein? É isso que eu queria fazer, ó Eu queria dar uma bisbilhotada É um ambiente Mas tem que ir pra frente ali, né? Vamos lá, então, meu querido É com você mesmo que eu vou Ai, meu Deus Vai, meu filho Pisa na poça, não Pisa na poça, ficou só de olho, mano Eu não consigo ir pra aquele lado, lá? Que não, mano? Vou ficar inventando mil vezes, ó O que aconteceu aqui, velho? Por que eu fui parar aqui, mano? Prendi nada, velho Prendi nada, mas a gente achou um cone de sinalização aqui, velho Isso a gente achou A hora que eu vim parar aqui, eu já não sei Ah, tem que ir pra lá Era com o motivo que eu ia, velho Mas pelo menos isso, não Ah, já sei Aqui, ó Nice Ah, o cone era obrigatório a gente conseguir ele, né? Não tinha como passar sem conseguir Lá Pulou 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 E pulou Opa Vamos que vamos Estamos num carro de família A tempestade tá chegando Mas a gente só vai saber desse desfecho no próximo episódio, galera Esse aqui foi mais um episódio da série de Shen Aqui pra vocês Se vocês curtiram Manda aquele like Compartilha E a gente se vê na próxima Valeu, um abraço E até mais